Oi meus amores, mais uma vez estamos aqui, agora com a nossa aulinha de redação. Mas antes de começar a nossa aula, vamos falar com o papai do céu. Feche seus olhinhos, certo? Fique em reverência para falar com o papai do céu. Querido papai do céu, muito obrigado por tudo que o Senhor faz para cada um de nós. Obrigado por meu alimento, por minha família, por meus amigos, por minha escola e por minhas professoras. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nossa aulinha de redação será diferente. Nós vamos falar de uma aventura. Aventura? Mas de quem? Como essa aventura? Abaré. Abaré é um simpático papagaio que mora em uma aldeia indígena com seu amigo Membira e a sua família. Um dia ele parte para uma grande aventura, conhecer novos lugares e outras famílias. Há, porém, uma grande aventura que Abaré ainda está por descobrir, que é o que nós vamos ver agora, junte-se a nós, para fazer essa deliciosa descoberta, tá certo? Vocês têm esse livrinho aqui, que veio junto com o seu kit, A Aventura de Abaré. Vamos conhecer a história dele? Olha só, vocês vão abrir, a leitura começa na página 4, tá certo? A tia vai ler e a outra tia vai estar mostrando para vocês a imagem. Olha lá. Olha o Abaré, ele é um papagaio muito querido, que morava lá na aldeia com seu amiguinho Membira. Membira morava com sua enorme família, todos em uma mesma casa. Membira gostava de passear pela mata e nadar no rio e levava Abaré com ele. Lá era muito divertido e as crianças brincavam o dia inteiro. Mas Abaré estava cansado, porque a aldeia de Membira vivia mudando de lugar. Eles eram nômades, o que quer dizer, de tempos em tempos, se mudavam para cantos diferentes da floresta. Então, Abaré decidiu que não queria mais aquela vida e resolveu ir à cidade procurar outra família. Uma família que não vivesse se mudando de um canto para o outro. E assim fez, uma noite, enquanto todos dormiam, Abaré foi embora da aldeia, antes da próxima mudança e voou até a cidade. Chegou de manhãzinha e avistou a cidade todinha. Lá, Abaré conheceu Luana. Ela morava com seu pai e sua mãe perto de uma pracinha. Luana gostava de passear nessa pracinha e levava Abaré com ela. Era muito divertido, pois eles passeavam de bicicleta a manhã toda. Mas Abaré sentia que faltava alguma coisa. Ele não sabia o que era. Decidiu voar e procurar mais um pouco. Tchau, Abaré. Boa viagem para você. Volte quando quiser. E Abaré voou. Abaré conheceu Diogo. Diogo morava com seu pai e a esposa dele. Ela nem parecia uma má drasta. Ela era bondosa de verdade. Diogo tinha mais dois irmãos. Ele gostava de passear de carro com seu pai. E levava Abaré com ele. Lá era muito divertido. No carro do Diogo. Cabia a família inteira. Mas ainda faltava alguma coisa. Então, ele decidiu voar e procurar mais um pouco. Tchau, Abaré. Boa viagem para você. Volte quando quiser. E Abaré voou. E aí, gente. Vai chegar o nosso final da história. Por enquanto. Tá certo? A gente vai parar na página 23 do nosso paradidático. Para deixar um gostinho de quero mais. Não pode ler escondido em casa. Tá certo? Vocês vão acompanhar a leitura igual a tia fez. Até a página 23. Tá bom? A gente espera que vocês tenham gostado da leitura. E aproveitem. Além de ouvir as tias contando a história. E mostrando as imagens. Vocês também devem pegar o livro e praticar a leitura. Porque ler faz muito bem para a nossa mente. Tá certo? A gente aprende palavras novas. A gente aumenta o nosso vocabulário. E a gente conhece histórias novas. E engraçadas como a do Abaré. Tá certo? E a nossa agendinha de hoje. Da nossa aula de redação sobre a contação de história de Abaré. Vocês terão que fazer a cópia da leitura. Ah tia, eu vou ter que fazer 23 páginas. Não, não, não. Vocês vão fazer da página 4. Até a página 10. Lembrando que a leitura só está em uma página do livrinho. Tá certo? A outra é só a ilustração. Porém, vocês vão fazer no caderno que está com você aí em casa. Vai colocar o cabeçalho. Tudo bonitinho, organizado. Prestar atenção na pauta do caderno. Para não passar, tá certo? E organizar. Lembrando de escrever do jeitinho que está no livro. Tá certo? Caprichem!